Fala pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje quero trazer para vocês qual é a forma correta de responder uma pergunta muito frequente em entrevistas no mercado financeiro, que é por que nós devemos contratar você ou talvez discorra aqui um pouco do seu currículo. Então é uma pergunta super comum, normalmente feita até no início da entrevista. Aqui eu quero trazer a forma correta de você responder essa pergunta para você causar uma boa impressão, aumentar a chance de você ser contratado. Antes de começar aqui, importante, se você gosta dos conteúdos que a gente entrega no canal, que você se inscreva no canal também, ative as notificações e curta esse vídeo aqui que a gente tem um incentivo bacana de seguir entregando esse conteúdo aqui profissional para vocês, beleza? Então é começar falando qual é o objetivo dessa pergunta quando ela é feita. O objetivo é basicamente duas coisas, testar qual é a capacidade de você conseguir organizar os seus pensamentos, enfim, você conseguir contar uma história, basicamente isso você está fazendo, quando você está contando o seu currículo, você está contando a história da sua vida, da sua carreira profissional. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, de repente, testar um pouco se você fica nervoso ou não, dado que é uma pergunta um pouco desconfortável. Por que a gente deve contratar você? É natural que você fique um pouco desconfortável, você fica numa posição de estar sendo testado e realmente você está sendo testado. Então um dos testes é justamente esse ponto comportamental, se você vai ficar, enfim, nervoso ou não. Então aqui os dois principais pontos que você tem que cuidar quando você está respondendo em termos de tamanho da resposta, você tem que ficar numa linha tênue entre uma resposta muito longa e deixar o seu entrevistador entediado, enfim, quase dormindo, e a outra resposta, essa é uma resposta muito curta e parecer que você é uma pessoa inexperiente ou está nervoso, não consegue transmitir, enfim, tudo que está no seu currículo. Então é importante você achar essa linha tênue aqui, então tendo que com as dicas que a gente vai passar aqui no vídeo, vai ficar mais fácil você conseguir achar o balanço entre uma resposta muito curta e uma resposta mais longa, certo? O primeiro ponto que eu acho importante você se atentar é evitar ficar mencionando detalhes desnecessários da sua vida pessoal. Se você quer transmitir um pouco, sei lá, algum hobby que você tem, de repente, alguma conquista que você teve, sei lá, fui campeão da Olimpíada de Matemática, pô, pode ser um ponto super bacana, de repente você está numa posição ali que exige bastante o conhecimento técnico quantitativo, sei lá, me formei na faculdade com honra, essa também é uma coisa que você pode mencionar, dado que sinaliza algo positivo, mas você falar, sei lá, o nome do seu cachorro, se você tem irmãos ou não, enfim, normalmente acaba sendo algo desnecessário, pode ter algum tipo de abertura no momento da entrevista para você falar algo nesse sentido, mas normalmente tente evitar isso, dado que é algo que costuma ser desnecessário nesse momento, nessa pergunta, tá? Foque em trazer, de repente, coisas de você que tem a ver com a vaga, tá? Como, por exemplo, coisas da sua história, talvez pessoais, que sinalizam que você consegue trabalhar sob pressão, você consegue trabalhar em equipe, que você consegue ter alguma skill de liderança, tá? Isso tudo vale a pena você mencionar, tá? Mas coisas realmente que não agregam nada em termos de uma habilidade, talvez fosse desejada para essa posição, evite falar na sua resposta. O ponto que eu acho crucial você destacar na sua resposta é incluir, enfim, destaques realmente detalhados de habilidades passadas que você já teve, que se encaixam na necessidade da vaga que você está sendo entrevistado agora. Como, por exemplo, sei lá, estou sendo entrevistado aqui para ser um RM, um Relationship Manager, alguém de relacionamento de uma instituição financeira e eu já tive uma experiência passada, sei lá, como comercial de uma corretora, uma coisa assim, sei lá, um assessor de investimentos. Então é bacana quando você está contando a sua história, do seu currículo, falar, pô, eu já fui aqui assessor e já tive uma experiência bacana em lidando com clientes desse porte, com esse perfil aqui de portfólio. Já contar uma situação, pô, eu vivenciei de repente um momento de mercado difícil, então para lidar com os clientes eu fazia assim, fazia assado, todo tipo de coisa que é uma habilidade prática, super valiosa, como por exemplo posição comercial, você saber reter cliente em momento de dificuldade no mercado. Então esse é o tipo de coisa que você deve se concentrar em transmitir quando você está sendo entrevistado, entender como as suas experiências passadas se encaixam numa necessidade da vaga atual que você está sendo entrevistado. Então esse é o primeiro ponto que eu acho crucial, estar na resposta, você entender habilidades práticas que você já teve, que estão no seu currículo e você contar na sua história, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu acho bacana é você tentar entender quais são os valores, missão, sei lá, objetivo dessa empresa que está contratando você e entender como sua experiência passada se encaixa com isso. Vou dar aqui um exemplo, você está sendo entrevistado por uma startup, startup tem muito forte no DNA de praticamente qualquer startup inovação, então você de repente contar momentos na sua carreira que você foi obrigado a ter esse espírito inovador, assumir risco, esse tipo de coisa, acho que é super válido você também destacar na sua história quando você está discorrendo sobre o seu currículo. Bom, para finalizar aqui o vídeo eu quero dar dois exemplos de respostas, um exemplo bom e outro exemplo ruim. Começando pelo exemplo ruim, vamos supor que meu nome é Joãozinho, então o entrevistador pergunta, pô Joãozinho, me passa aquilo, enfim, vamos junto aqui no seu currículo, me fala as coisas que você já conquistou, já trilhou na sua carreira. Então a resposta ruim seria a seguinte, bom, meu nome é Joãozinho, estudei economia, eu tenho três irmãos, duas irmãs, tenho um cachorro chamado Rex, então todo final de semana eu gosto de ir para a praia surfar, também gosto de jogar futebol, o meu rapper favorito é o Tupac e eu assisti Two and a Half Men todas as temporadas duas vezes. Então depois que eu vi um documentário sobre Wall Street, o lobo de Wall Street, eu fiquei interessado. O mercado financeiro paga muito bem, então eu acabei me interessando, fiz um estágio num escritório de agentes autônomos, então foi uma experiência bacana, então eu sei usar Excel bem, tem uma habilidade comercial legal, então aqui acho que essa oportunidade que vocês estão me dando aqui para trabalhar em Equity Research, acho que é uma experiência super bacana, super válida, entendo que eu estou preparado aqui para entrar na sua empresa. Então essa aí é uma resposta bem ruim, começando pelo início, a pessoa não precisa se apresentar quando é feita essa pergunta, enfim, você já foi apresentado, já se conhece, então está escrito também o seu nome no currículo, então você não tem porquê ficar mencionando quem você é, também todos os pontos iniciais ali do cachorro, da irmã, enfim, um tipo de música, isso aí não agrega nada na resposta, e também a motivação dessa pessoa, enfim, de dinheiro, tipo de coisa, é o ponto que acho que é super ruim, é você falar numa resposta, porque sinaliza que você está interessado em dinheiro, dinheiro vem um concorrente, oferece um pouco mais, sinaliza que você está pronto para trocar, e quando você troca basicamente em posições, principalmente no mercado financeiro, o pessoal quer contratar para no mínimo um médio prazo, para que depois de treinado profissional ele consiga agregar valor na empresa. Então por esses motivos aí seriam uma resposta ruim essa primeira, esse primeiro exemplo que eu fiz. Então agora eu vou dar um exemplo aqui de uma resposta que seria bacana de você fazer. Então, pô Joãozinho, me passa aqui um pouco do seu histórico, do seu currículo que eu estou olhando, bom, eu me formei aqui na faculdade X, eu gostei de estudar economia porque eu sempre tive uma aptidão aí por mercado financeiro, eu sempre tive, enfim, uma ambição aí de seguir uma carreira no mercado financeiro, eu sei qual que é a importância do mercado financeiro para a sociedade como um todo, para, enfim, permitir investimento produtivo em uma economia, certo? Então eu sempre gostei de fazer esporte quando eu estava, não só na faculdade, mas também na escola, isso acho que me ajudou muito a desenvolver a habilidade, conseguir trabalhar em equipe também, trabalhar sob pressão. Eu fiz já um estágio numa gestora, certo? Então eu cuidava da parte de back office, de fundos de investimento, mas isso me permitiu ter uma proximidade legal com o pessoal de front office, eu sempre foquei muito no conhecimento prático, apesar de achar a faculdade algo importante, eu sempre me dediquei muito em desenvolver essa parte prática que eu tenho certeza que é o essencial para conseguir trilhar uma carreira bacana aqui no mercado financeiro e tenho certeza que com tudo isso que eu já consegui adquirir nessa experiência aí, trabalhando na gestora, eu consigo agregar muito aqui para essa posição, então eu sempre acompanhei muito de perto os cases que eram analisados, a parte prática de análise fundamentalista e valuation que os analistas utilizavam, onde eles buscavam informações, como é que eles faziam análise de cenário, análise de sensibilidade, como é que eles faziam, de repente, reverse CCF, então pontos aqui que eu foquei muito, entendia muito também os setores que eles analisavam, depois que eu trabalhava eu pedia para ter acesso aos relatórios deles para justamente ficar estudando no meu tempo livre. Então eu tenho certeza que toda essa bagagem prática que eu adquiri aí nessa minha experiência passada vai agregar muito aqui para eu conseguir me desenvolver de forma acelerada com vocês e consequentemente agregar valor aqui para a empresa, esse é o meu objetivo aqui, eu realmente estou pronto aqui para me dedicar ao máximo para aproveitar essa oportunidade. Então na minha visão, essa seria uma resposta bem mais completa, com foco principal, como eu falei, mostrando um pouco da parte pessoal, enfim, de forma que agregue nessa posição que você está sendo entrevistado e também falando o que você aprendeu no seu histórico com relação a como é que isso agregaria nessa posição que você está sendo entrevistado. Beleza pessoal e o segredo, praticar, então de repente escreve, se prepara, pratica falar que vai ficando cada vez mais fácil. Beleza, é isso que eu queria trazer hoje nesse vídeo, espero que tenham gostado, se gostaram curtam esse vídeo também, se inscrevam no canal, ativem as notificações que a gente está sempre aqui entregando um conteúdo super bacana e profissional para vocês aí. Beleza? Tamo junto, grande abraço!